Estamos aqui na vicinária. A gente vai dizer que a gente não mudou. A gente não mudou. De manhã veio o pai do Thiago. Aí veio o traço da vó. Três. Três. Aí botaram uma flecha aqui. Ele nem mexeu o caminhão. Não deu. Mas ele vai começar a ficar bom. Ele vai ficar bom. Ele vai começar a rodar com a condição. Jogaram. Nossa. Aí ele já paga. Aí ele só mexia aqui sobre a terra. Mas eu não sou máquina não. Se eles puderam comer para lá até hoje em guardar. Ah, p***. Tem que falar que falou. Mas eu não sou máquina não. Eu sou máquina de guardar-se. Não. Ai, se você estiver assim. Diga o carlete e só desgaste no pedido aquele caminhão com um cheiro. Coitadinho. É. É. Se você estiver assim. Eu estou lá na cozinha. Da noite nós não tinha acabado a casa. o o o o